No nosso curso de desenho e pintura, com base na Rua da Moeda, o tempo permitindo, andaremos pelo Recife e também vamos visitar aqui essa rua, a antiga Rua dos Judeus, a Rua de Bom Jesus, de onde o povo saiu para ir fundar Nova York. Saiu aqui desse lugar, lá nos idos dos 654, eu acredito. Então venha desenhar, venha pintar aqui no Recife Antigo. Teremos não só paisagem, como também teremos retrato, desenharemos a figura e nos divertiremos muito e traremos o Recife para ser um polo de arte, onde os artistas colocarão seus cavaletes, seus livros de desenho e pintura pelas ruas. Vamos encher essa cidade de arte a partir da semana que vem, dia 17.